Chegando a hora da nossa liberdade, chega, chega de tanto escândalo, de tanta vergonha para um lugar que é bom até no nome, bom princípio. Então, no dia 6 de outubro, convoco a todos vocês, homens e mulheres e jovens, deste lugar que tem uma história muito bonita, que começa aqui na Guarita, aqui onde os primitivos habitantes daqui escolheram para viver. Então, eu peço a vocês que acreditem no Apolinário, no nosso vice, um trabalhador, um homem que veio ali do campo, mostrando o serviço, tem um nome a zelar, nosso amigo Onofre do Juazeiro. Então, eu digo para vocês, por favor, chega, é muito escândalo, é muita vergonha, agora há pouco, meu primo Paulo Paulada falava disso, e eu ratifico isso. Hoje, em rede nacional, o nosso município, que poderia figurar de uma forma favorável, está aí, mais um escândalo. Mas assim, nós não precisamos fazer muito, o mal se destrói por si só. Então, no dia 6 de outubro, vamos lá, Apolinário, é nosso, é 40, é 20, e muito obrigado. Valeu!